Oi, tudo bem? Otimização cerebral. Melhore seu cérebro, melhore sua vida. O que você acha do título? Você é médico? Então você tem que mandar seu CRM para o meu escritório e você vai se inscrever numa live que tem duas partes. Parte 1 e parte 2. Em torno de uma hora cada um. E nós vamos fazer um biohacking. Sabe o que é biohacking? Checa isso se você ainda não viu essa palavra. Porque ela chegou para ficar. Vamos fazer um biohacking para melhorar o seu desempenho cerebral. Que tal? Tem dúvida? Entra no meu site. www.airribeiro.com.br Até lá!